Olha aqui, eu já disse, eu entendo a revolta do presidente Jair Bolsonaro, agora é preciso ter um pouco de comedimento na reação, porque ele é presidente da república. Primeiro chamou de patifaria o que aconteceu, vamos lá. Eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara, presença 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36, e tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. Conclusão que se tira tudo disso aí, esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. E o seu governador Witzel, que se explique agora como é que ele vazou esse processo. O que que cheira isso daqui? Eu não quero bater o martelo. O que que parece? Que ou o porteiro mentiu, ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, e assinou embaixo em confiança ao delegado. Veja só, quanto o porteiro tem mentido, depois ele chamou de patifaria, ficou muito longa. Gente, vou botar mais curto aí. Quanto o porteiro tem mentido, isso o próprio Ministério Público agora está dizendo que não, a ligação não foi feita para a Casa 58. Eu já disse, sobra a questão do registro. Como é que o registro foi feito? O registro foi feito por engano? Muito bem. E aí, o Bolsonaro, acho que tem a segunda sonora aí, que o Bolsonaro ataca diretamente o Witzel. Vamos lá. E digo mais, senhor governador, o Witzel, acabei de ler aqui na Veja, que o senhor teria vazado esse processo que está em segredo de justiça para o Globo. O senhor só se elegeu governador? Porque o senhor ficou o tempo todo colado com o Flávio Bolsonaro e meu filho. O tempo todo colado com ele. É, olha aqui, o Witzel é pré-candidato à presidência da República, já demonstrou-se isso, deixa claro isso, qualquer interlocutor, que ele quer se candidatar à presidência da República. Se foi ele que vazou ou não, eu já disse, eu não especulo sobre quem vaza informação, quem é o vazador. Não deveria ter vazado uma investigação sigilosa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Especialmente porque o próprio Ministério Público, então, já teria informações de que o porteiro não falou a verdade ao dizer que ligou para a Casa 58. O próprio Ministério Público tem essa informação. O Witzel reagiu àquilo que disse o Bolsonaro. Vamos lá. Jamais manipulei qualquer delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E Vossa Excelência sabe da independência da instituição. Nunca troquei mensagens com promotores, procuradores. Exerci a magistratura de forma digna e parcial. E como governador, tenho compromisso de governar o Estado respeitando as instituições. Pois é, aliados até anteontem agora já estão aí se matando. E o governador Witzel tem a ambição de ser candidato à presidência da República, já deixou isso claro. Foi ele que vazou, não foi ele que vazou, não sei. Que o vazamento seja investigado. Agora, o próprio Ministério Público está afirmando que o porteiro do condomínio não falou a verdade. Vamos lá. O MP diz que o porteiro do condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro mentiu ao citar o presidente nesse depoimento. A promotoria diz que a entrada de Elcio Queiroz foi autorizada por Rony Lessa e que a ligação foi feita para a casa de número 65 e não 58. De acordo com a promotora Simone Sibílio, o funcionário deve responder na justiça por falso testemunho. Pronto. E aí se investiga então e vai saber a razão dessa mentira e fica, insisto, a questão do registro por escrito que foi feito antes do depoimento e que está lá nos autos. Aí tem uma questão complicadinha. Eu vou para o item 6 porque depois eu quero chegar a uma conclusão aqui. Vamos lá. Item 6. O que disse o Moro? Enviou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Reinaldo, um pedido de instauração de inquérito para investigar o depoimento do porteiro do condomínio na Barra da Tijuca. No documento enviado a Aras, Moro diz que o porteiro pode ter se confundido ou ter sido manipulado por terceiros para prejudicar o presidente. O pedido de Moro foi encaminhado à PGR depois de o presidente Jair Bolsonaro ter dito que solicitaria essa providência ao ministro da Justiça. A procuradora, uma das auxiliares do Aras, que é o item 5, lembrou uma coisinha a respeito. Vamos lá. A procuradora da República, Janice Ascari, chefe da Lava Jato em São Paulo, afirmou hoje que o presidente Jair Bolsonaro não tem poderes para determinar que polícia ou Ministério Público realizem diligências e investigações. O comentário foi uma resposta à afirmação do presidente de que acionaria o ministro da Justiça, como fez Sérgio Moro, para que a Polícia Federal interrogasse o porteiro que citou o nome de Bolsonaro durante a investigação. A procuradora se manifestou na internet e escreveu O presidente da República não tem poderes para determinar a polícia ou ao MP, que é o único destinatário do inquérito policial, a realização de diligências para a condução de uma investigação criminal. Olha, e não tem mesmo. Então aí, notem. Notem. Vamos lá, vamos botar a bola no chão. Vaza a informação de inquérito sigiloso. Investigue seu vazamento. Nesse vazamento está que o porteiro diz que ligou para a casa do Bolsonaro, que alguém, o seu Jair autorizou a entrada e o seu Jair nem estava lá. Sobra, insisto, a questão do registro no livro. Agora o próprio Ministério Público diz que não ligou para a casa de 58, ligou para a casa do Lessa mesmo, quem autorizou. Porque também fica a questão, né? Por que é que o cara ia procurar a casa do Jair Bolsonaro para ir para a casa do Lessa? Ah, não, eu vou usar o Jair Bolsonaro para disfarçar minha relação com o Lessa? Você não usa uma pessoa mais famosa para disfarçar sua relação com o menos famoso. Né? Estranho. Tem agora a informação de que, então, o porteiro não falou a verdade. E, portanto, se pode progredir nessa área e o presidente tem uma base forte para a sua defesa, para a defesa do seu ponto de vista. Por que é que precisa apelar a expedientes ilegais para, eventualmente, fazer valer a legalidade? O Sérgio Moro, com devido respeito, é um despudorado ao entrar nessa história. Ele realmente não pode dar determinação. O Ministério Público é um órgão independente. Onde já se viu? O Sérgio Moro, você mandava lá no Ministério Público quando você era juiz, também indevido. E ele não tem que dar ordem para o Ministério Público. Ah, tem de investigar. Né? O Aras também falou a respeito. Item 7. Procurador-geral da República afirma que a citação do porteiro ao presidente Jair Bolsonaro é um factoide e disse que o processo já foi arquivado, tanto no Ministério Público Federal como no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Aras, há suspeitas de que tenha havido intenção de prejudicar Bolsonaro. O Aras disse o seguinte, aspas, para ele. O que existe agora é um problema novo. O factoide que gerou um crime contra o presidente. O procurador Augusto Aras também disse que o inquérito que apura um possível falso testemunho será enviado ao Ministério Público do Rio. Atenção, ao Ministério Público do Rio. Tudo diz respeito ao Ministério Público do Rio. E aqui, eu quero já, juntando aqui os itens 8 e 9, uma informação, escrevi hoje de manhã no blog, porque os coleguinhas de imprensa levantaram a gente, que não pode ser, ah, será que agora isso vai para o Supremo? A investigação vai para o Supremo? Por que iria para o Supremo? Ah, porque apareceu o nome do presidente. Atenção, tudo o que disser respeito, em qualquer investigação, o nome do presidente tem de passar por uma consulta ao STF. Sempre. Menos Sérgio Moro, como é mesmo, quando você vaza a conversa com o presidente da República sem autorização da STF. Não é isso? Lembra disso? Conversa gravada ilegalmente, vazamento ilegal, sem consultar o STF. Levou uma bronca do teoriza Vaz, que foi muito pouco a bronca. Então, tudo o que disser respeito ao presidente, tem de passar pelo STF. Agora, atenção, segundo o parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição, um presidente da República não pode ser investigado por atos estranhos ao seu mandato ocorridos antes, ainda que se chegasse, ainda que não é o caso, ainda que se chegasse a vinculação do Bolsonaro com o assassinato da Marielle, estaríamos diante de um grande pepino, porque o presidente não pode ser investigado por atos ocorridos antes do mandato. Investigado não, ele não pode ser responsabilizado, é o que está escrito na Constituição. O Supremo já disse, é, responsabilizado não pode, investigação tem de continuar. Agora, ainda que continuasse, a investigação que dissesse respeito ao presidente da República ficaria no STF, porque o STF já decidiu que quem tem foro fica lá. Mas quem não tem, não fica. Todo o resto fica no Ministério Público do Rio, fica com a Polícia Civil do Rio, a investigação, o controle dessa investigação é do Ministério Público Estadual. Acabou. Não tem STF nessa jogada. Tampouco tem federalização. Porque também não é o caso. Porque esta não é uma investigação que diga respeito à transgressão de uma lei federal. Então, não, a investigação tem que continuar na Polícia Civil do Rio. O órgão de controle dessa investigação, que também investiga, é o Ministério Público Estadual do Rio. Este mesmo Ministério Público que vai investigar, então, que vai apurar se o porteiro foi, de algum modo, instruído a contar uma mentira. Esta é uma questão que tem que ser investigada. A segunda questão, importantíssima, o registro feito por escrito, como é que foi forjado, então. Foi um registro forjado? E, ainda no terreno da proporcionalidade, há três dias, o Bolsonaro reclamando de um vazamento da conversa, o Queiroz, o outro Fabrício, andou mandando mensagens para algum interlocutor do Bolsonaro, publicado pela Folha, dizendo que havia um órgão genital masculino do tamanho de um meteoro. meteoro, imagina, que medo, né? Que estava... Depende do tamanho do meteoro. Para pegá-lo. É, não, depende do tamanho... Não, pelo menos meteoro é meio grande. É sempre grande. É grande. Ele vai entrando na órbita terrestre, ele vai se desfazendo. É um meteorito, né? Isso é um meteorito. Mas mesmo um meteorito, hein? E outra, chega incendiando. Chega... Estraga. Estraga. Estraga giganteiro. Aí ele... É completamente surrealista isso. Ele diz, não, tem um meteoro, né? Vindo na minha direção, com aquele formato perigoso, e ninguém está fazendo nada. Tá? E outras coisas. Aí o Bolsonaro falou da concessão, essas emissoras, precisa ver a concessão de rádio, televisão e não sei o que tal. Primeiro que era jornal que estava publicando, nem tinha a ver com emissora. Agora tem a ver com emissora. Bom, o Bolsonaro tem os elementos indicando que o depoimento é mentiroso, não sei o que. Larga a pua, fala o que tem que falar. Agora para de ficar ameaçando. Ó, cuidado, tem a concessão. Não vou renovar. Primeiro que não é só um ato de vontade. Se fosse caçar a renovação da concessão, teria de ter o apoio de pelo menos dois quintos do Congresso, segundo a Constituição. E eu duvido que o senhor tivesse. Então vamos parar com isso. Vamos parar de baixaria. Faz a reação. Reage como alguém que está no gozo da plena institucionalidade do mandato, com tudo que ele representa. E não essa coisa destrambelhada, amadora, que fica fazendo ameaças. Bom, entidades, a Brage se manifestou, a B, o que foi que a Brage disse sobre a Associação Brasileira de Imprensa também. E mais, vamos lá, quem é que fala? Eu estou adotado pelo presidente Jair Bolsonaro contra a Rede Globo, mobilizou entidades ligadas ao jornalismo. O vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Cid Benjamim, afirmou que se trata de mais uma demonstração de destempero do presidente. Já a Brage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, classificou a reação de Bolsonaro como uma agressão descabida. Em nota, a entidade afirma que em uma democracia o que se espera de um governante é que preste contas de seus atos e não que ataque a imprensa quando esta revela fatos que desagradem a ele. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, com quem Bolsonaro já teve uma discordância pública, também se manifestou. Disse ele, é hora de o presidente acabar com essa postura de raiva e represália que ameaça envenenar o tecido social brasileiro. Exato, não é esse o caminho. E há outros indicadores de que as pessoas estão tentando acelerar demais as coisas. Baixa a bola. Baixa a bola. É a função de um governante, inclusive. A função de um governante não é extremar a crise. É baixar a crise. E aí, meus queridos, eu preciso lembrar o seguinte, eu não estou entrando nem no mérito das culpas. Mas a presidente Dilma Rousseff enfrentou protestos de rua em 2013, violentos. Todo o processo de impeachment. Acho que Bolsonaro se lembra quando ele votou a favor do impeachment, evocando a memória de um torturador para uma presidente que foi torturada. Então, veja, presidente, o senhor, na verdade, o senhor é preservado de algumas coisas que o senhor faria com a oposição. E não houve ameaça de fechar o regime, nem de golpe, nem de artigo 142, nem de nada disso. Baixa a bola. Ficou evidenciado que houve mentira do porteiro? Ele vai arcar com as consequências. É preciso investigar em que circunstâncias houve vazamento? É. Mas eu fosse o senhor, começaria demitindo um vazador do Ministério da Justiça para demonstrar que o senhor e vazamento não combinam. O que o senhor acha da minha proposta? O senhor acha que 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 o